São 10h48, vamos falar sobre o futuro do Belas Artes e o futuro próximo, né gente? Estão conosco a partir de agora o André Sturme, presidente do Belas Artes Grupo, e junto com ele, não exatamente no mesmo espaço, mas junto nessa entrevista, a gente vai ouvir o sócio-diretor da REAG Investimentos, aliás, novo patrocinador do Belas Artes, o Silvano Gertzel. Se eu estiver falando seu nome errado, Silvano, por favor, já me corrija desde já. Bom dia aos dois. Bom dia. É assim mesmo que se pronuncia? Gertzel, certinho. Não foi exatamente assim que eu falei, mas ele foi super gentil. Gentileza é tudo nessa vida, civilidade, né gente? Vamos falar um pouquinho sobre esse espaço que é parte da história da cidade, que é parte do amor que o paulistano, ou quem mora em São Paulo, tem pela cidade de São Paulo, pela nossa cultura. André, eu começo perguntando para você o que você espera a partir desse novo momento, com esse novo patrocinador, o que vem de mudança, inclusive, o que vem de preservação do que a gente já conhece do Belas Artes e o que a gente pode esperar. Bom, primeiro, agradecer como sempre aqui o espaço de vocês. A Band News é sempre parceira do Belas Artes. A gente está super feliz. O patrocinador que nós tínhamos anunciou que ia sair. A gente divulgou isso. Recebemos muito apoio, muitas empresas, muitas pessoas, e a REAG entre elas. E a nossa surpresa, boa surpresa, foi que a gente fomos ter uma primeira reunião. O Silvano, a Cátia, que é sócia, são fãs do Belas Artes, frequentadores do Belas Artes, estavam empolgadíssimos. Fizemos uma primeira conversa, mandamos uma proposta, pouco tempo depois já chamaram para um almoço e nos deixou muito felizes, porque mais do que um patrocinador, nós vamos ter parceiros, pessoas que gostam de cultura e que vão permitir que a gente dê aí um salto, não só o patrocínio, que garante o pagamento do aluguel, que é fundamental, mas também vamos aproveitar e fazer uma série de manutenções que o cinema estava precisando depois do período triste que tivemos para todo mundo. O cinema ficou fechado dois anos, depois abriu, tinha pouco público. Então, a gente estava aí, por enquanto, mantendo o cinema. E agora vamos poder fazer esse upgrade, recuperar, trocar um projetor que precisa, fazer uma série de pequenas manutenções. Acho que o que a gente faz é um sucesso, sem falsa modéstia, e o que a gente precisava só é melhorar, fazer esse upgrade técnico, tecnológico, para o cinema ficar perfeito também nesse sentido. O Silvano, como é que a pessoa que frequenta o Belas Artes vai perceber essa mudança? Já falo aqui. Oi, Silvano, está na escuta? Oi, estou. Opa, eu perguntei como é que o frequentador do Belas Artes vai perceber a entrada da REAG Investimentos? Além, obviamente, da fachada, né? Sem dúvida. Primeiro, eu queria também agradecer estar aqui, o espaço de vocês, e falar muito claramente que a Band News FM teve um papel fundamental nessa jornada aqui. Porque a Kátia Moroni, que é a nossa diretora, infelizmente, não pode estar aqui agora, ela ouviu aqui o André falando, nesse espaço de vocês, que a gente acompanha todas as manhãs com muito carinho, e soubemos da necessidade do André em trocar o patrocínio. Então, a sua pergunta, a gente claramente quer que, mesmo com a independência mantida do cinema, da programação do André, que o Belas Artes tenha a sua característica e ela vai manter essa característica, a gente quer que, dentro do cinema, o nosso maior objetivo é que o usuário comece a entender que ele tem um parceiro de longo prazo e que vai começar a fazer mudanças substanciais no cinema. Demora, né? Leva tempo, leva planejamento, que é um pouco da característica aqui da casa, mas eu acho que é uma parceria que se inicia agora com muito sucesso. e já começou com muito sucesso e vai se realizar muito, de maneira muito alegre, acima de tudo. Viu, Sheila? Bandilio salva o Belas Artes. Já vamos pegar para nós. Mas foi isso? André, André, foi ou não foi? O André sabe que foi. O André silenciou. O André não comprou essa versão, hein? Ele preferiu não embarcar nessa. Ah, ele não me ouve, ele não me ouve. Ah, entendi, entendi. Ah, então é por isso que está dando, está meio preocupado. Mas foi exatamente isso. André, o Silvano disse que o Belas Artes só foi salvo porque a diretora dele ouviu na Band News que o cinema estava procurando um novo patrocínio. É a verdade. A gente, inclusive, queria ter dado notícias em primeira mão na Band News, mas aí faltava agenda, infelizmente não deu certo, mas por isso que a gente fez questão de estar os dois aqui para agradecer a Band News mais uma vez. A gente fica envaidecido e, em troca, a gente só quer que a programação seja mantida porque o Belas Artes talvez seja, não o único, mas um dos últimos e certamente o mais tradicional cinema de São Paulo que mantém uma tradição, uma programação que consegue, né, misturar bem aquilo que está saindo agora com aquilo que a gente gosta de rever, eventualmente. A programação é nota 10 e é isso que eu pergunto. A curadoria se mantém a mesma? Com certeza. Eu acho que o que a REAG quer é manter o Belas Artes, né? Se eles quisessem alguma coisa diferente, eles tinham vários outros cinemas para apoiar. Eles estão apoiando os Belas Artes porque gostam do que a gente faz, do que esse cinema representa, mas, principalmente, da curadoria, como você disse bem, que mistura os lançamentos atuais, os lançamentos importantes e também essas mostras, essas coisas, eventos especiais que a gente faz e que a gente está, inclusive, agora com a segurança dessa parceria, vamos incrementar ainda mais para que o REAG em Belas Artes já é, mas que ele se torne cada vez um espaço de muitas artes, como ele tem sido nos últimos tempos e ainda incrementar mais. A gente, quando recebeu o release da entrada da REAG, Silvano, a gente viu lá que haveria espaço também para eventos do mercado financeiro, palestras, etc. O Belas Artes vai ser o local de encontro do Faria Leimberg com o Villa Madalena? Obrigado por essa pergunta, Megali. Eu acho que a gente tem uma visão sempre estereotipada, estamos aqui na Faria Lima, aqui agora, a gente tem uma visão um pouco estereotipada do que um Faria Leimberg faz. O Faria Leimberg movimenta, é um dos setores que movimenta a economia. e a gente não é nada mais normal do que uma empresa, que apesar de ter uma atuação nacional como a nossa, a REAG Investimentos atua hoje em todo o país, é a maior gestora independente hoje do país, em termos de ativos sob administração, participar e ter um papel dentro de uma cidade onde ela mais atuou, que é em São Paulo. Nós somos paulistanos, nós temos esse carinho aqui pela cidade, e tentar promover centros, e tentar promover que não tem nada a ver uma coisa com a outra, as coisas são excludentes, não são excludentes, melhor dizendo, que a gente pode conviver o capital financeiro com o patrocínio da cultura, deveria ser uma coisa natural. A gente não entende isso como nada de extraordinário, a gente entende isso, a gente está fazendo nesse momento sem usar a lei de incentivo, por várias razões, pela preemência do tempo, talvez a gente use no futuro, mas é uma iniciativa da companhia, a companhia quer apoiar, a companhia reconhece o cinema, a companhia quer tangibilizar o que é ESG. ESG é uma sigla que ficou famosa agora, todo mundo está falando de governança social, gestão de meio ambiente, e cultura, o ambiente da rua, deixar a cidade melhor, nesse ano que a cidade vai passar por muitas mudanças, é o que a gente mais quer ajudar e dar uma pequena contribuição através dessa boa parceria com o André, com a Juliana e com toda a equipe do Belas Artes. Tá certo, eu quero agradecer demais o Silvano, Silvano Gertzel, sócio-diretor da Reag Investimentos, o André Sturme, presidente do Belas Artes Grupo, obrigada pela entrevista. Gente, vamos ao Belas Artes, não adianta ficar fazendo post com hashtag, com emoji, fazer abraçaço, se você não frequentar o cinema, depois vai na Miquelútil. É isso. Boa gente, muito obrigada, boa sorte nessa empreitada, já deu certo, obrigada, um abraço aos dois, até mais. Obrigado. Um abraço, obrigado. E contem, é claro, com a Band News FM, que ajuda a promover a cultura e a história da nossa cidade. Fazer o bem sem olhar a quem, né? Fale por você. Aliás, só precisa...